Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para fazer análise do Boa Vista, a operação de análise de dados e auxílio de cobrança, eles estão expandindo mais na área de Analytics, mas, por enquanto, ainda bem incipiente, então, por enquanto, ainda dá para considerar a operação dessa forma. Chamam aí a divisão das áreas de serviços de decisão e recuperação. A gente vai ver isso na divisão da receita líquida. Dá para ver qual é o pedaço, o percentual responsável de cada uma delas. A análise do terceiro trimestre, que está aqui na descrição, é bem importante ali, eu dou uma visão mais estrutural do direcionamento da empresa. As aquisições mais recentes são avaliadas na análise do quarto trimestre, que está aqui embaixo, também não tem por que ficar repetindo. Aqui a gente vê um trimestre sem muito para explorar, isso porque a operação continua. Um delta pressionado no curto prazo, pelo momento, por causa de pandemia e por aí vai. Então, a gente vê ali os clientes com um pouco de apreensão para tomar decisões mais a longo prazo, que possam justamente gerar uma renda mais forte. Aqui o foco nessa operação é a longo prazo, então eu estou zero preocupado. Ela tem ali um espaço grande para aplicação das operações. A geração de caixa dela e o fato de ela estar líquida em caixa favorece isso, então sem alavancagem, ele propriamente dizendo. Eles discorrem sobre a análise do Banco Central sobre o cadastro positivo a partir do minuto 17 da teleconferência. Então, quem tiver interesse, é só baixar a teleconferência e dar uma olhada. Eu não vou entrar aqui porque eu não acho que é propriamente algo para se abordar aqui de grande relevância toda aquela exposição. O do Diligence Rápido, como dita a operação, momentaneamente pressionado, que a gente vai ver pelos dados, vale lembrar a existência de sazonalidade no que tange o primeiro trimestre versus o quarto trimestre do ano anterior. Geralmente a gente tem uma queda nesse resultado. E também o fato de que no primeiro trimestre de 2020 eles tiveram só 30 dias afetados pela pandemia, enquanto foram 90 dias no primeiro trimestre de 2021. Então, mais do que natural que tem uma pressão um pouco maior nessa operação nesse momento. A receita líquida tem uma queda, quer dizer, um crescimento de 0,6% e o EARNIR, basicamente uma manutenção. O EBITDA ajustado, uma queda de 2,5%. Eu uso o mais afetado justamente pelo conservadorismo, então eu não uso aquele orgânico ali que eles chamam. A margem vai a 45,4% versus 46,8% no primeiro trimestre de 2020. Alinhado, nada além do esperado. Para a informação, aquele índice que eles gostam de usar do EBITDA menos do CAPEX, que é mais ou menos uma proxy da geração de fluxo de caixa, é mais positivo do que o EBITDA ajustado. Então, eu prefiro, por questão de conservadorismo, o uso do EBITDA ajustado mesmo. De qualquer forma, a informação está aí na tela para vocês poderem pausar e dar uma olhada, uma avaliada mais a fundo. O lucro líquido ajustado tem aumento de 35,2% e EARNIR, isso retirados não recorrentes, esse é o tal do ajuste do lucro líquido ajustado, mas pode-se considerar a perda de 9,6% se for preferível. Ah, Cassiano, não quero desconsiderar o não recorrente, porque aqui é a linha final, o bottom line é o lucro, eu quero saber como o não recorrente é ótimo. Então, uma queda de 9,6%, esse definitivamente não é o ponto da evolução do ativo, nem da operação, então não vejo como problemático nem nada. A abertura do CAPEX na tela, continuidade do esperado. Então, novamente, o que a gente vê aqui é basicamente uma continuidade do que foi planejado pela operação durante todo esse tempo, acontecendo paulatinamente, então foco no longo prazo. O fato da operação operar com caixa líquido deixa a abertura considerável para a expansão, então eles têm ali inúmeras negociações em andamento, estão fazendo de forma patrimonialsa, mas deixa ali um espaço considerável que eu posso tanto alavancar, que ainda tem um espaço considerável ali, quanto usar a geração de caixa. A abertura por segmento, só para dar uma cor, e aí pausa para quem quiser parar e dar uma olhada mais a fundo, a gente vê primeiramente analytics e relatórios na tela, com a abertura do faturamento e principais fatores. Na sequência, marketing solutions, marketing solutions e consumidor. E aí, por último, a gente vê serviços de recuperação, divididos ali entre a parte online e a parte de relatórios físicos, por papel mesmo. Basicamente, mais do mesmo, só para de fato dar uma granularidade aí. Como dito, o que a gente vê aqui é uma continuidade da tese, os planos de expansão estão descritos a fundo no quarto trimestre de 2020, no vídeo do quarto trimestre de 2020, aqui embaixo na descrição. E a operação estruturalmente discutida no vídeo do terceiro trimestre de 2020, eu não vejo por que ficar repetindo inúmeras vezes isso. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, como foi dito as últimas vezes, a primeira posição ali da entrada do IPO, eu não estava com caixa na época, então é uma posição que eu assumi para cliente, a minha está nos R$10. Estou bem tranquilo com a operação, a gente viu um derretimento recente, então é uma operação que está abrindo espaço para a entrada, para quem não participa do ativo, eu vejo como estou muito confiante na agressividade da estratégia e visão de longo prazo da empresa. Muitos motores de crescimento a serem desenvolvidos, e a geração de caixa forte e o caixa líquido ali, deixa um espaço justamente para fomentar esse crescimento mais agressivo. Vale lembrar que o curto prazo ainda deve continuar pressionado, o que para mim não é problema. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou me vestir com sim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, eu sou o Pera, com o Merto Itálio. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima análise.